Eu quero saber uma coisa. Muita gente diz que o NJ é o melhor rapper angolano. Você concorda? Tem de respeitar a opinião das pessoas. Qual é a sua opinião, Alibaba? A minha opinião é que ele é um excelente rapper. Inspira muita gente. E eu tenho muito carinho por ele. E que ele continue assim e que viva por muito tempo cheio de saúde ao lado das pessoas que ele realmente também considera. Força Suprema for Life. NJ vs Sandokan. Os dois são bons, mano. Ok. É a tua opinião. Sim, sim. Mas um acha que é melhor que o outro? É a tua opinião? Eu não vejo assim as coisas. Eu não olho para a vida assim. Eu olho para eles como indivíduos. Ok. Olho para a vida em geral, mano. Numa questão. A melhoria é contínua. Tanto do lado do meu irmão Sam, tanto do meu irmão NG. A melhoria é contínua. Os dois são rappers totalmente distintos. Eles estão em tempos diferentes. São do KDU Surra ou ainda da Se Calhar nesse tempo. O NJ está da Surra, como estamos a ver. Estão em tempos diferentes. Mano, mano. Hã? É o momento do tubarão branco. É o momento de todos nós. Estás a perceber, mano. Você está fugindo das minhas perguntas? Eu não estou a fugir. Então. Eu não relaciono as situações assim desse jeito, mano. Estás a ver? Tipo, tu estás a tentar me pôr numa situação tipo para dizer que é o melhor. Não. Aqui não é nariz empinado, mano. O NG é bom. Sando que é bom. Ok. Os dois para mim são mãos. Eu também sou um dread. Estou na minha. Não me põe a identificar tipo, se ele é número um ou é número dois, mano. Não, porque você tem opinião no recorde. Pois já tem a minha opinião. Para mim não tem melhores aqui. Somos todos ok. Cada um faz do seu jeito. Entende? Estás a perceber, mano? Então, não vais me pôr numa situação de dizer que se o Sando que é número um ou o NG é dois. Não. Ou se o NG é um, o Sando que é dois. Não. Somos todos adultos. A malta sabe estar. Sabemos andar entre os homens. Estás a ver? Não dá mais que vá aqui em situação nenhuma, mano. Mas estou a te dar uma situação de ponderamento e saber estar. Ok. Você não vai me tipo, por exemplo, vai me fazer uma pergunta tipo, me dá os cinco melhores grupos aqui da Angola. Eu não vou dar isso, mano. Não existe isso. Não, eu não faço essas perguntas. Não. Dei teu exemplo. Calma. Isso é cíclico. E eu digo, todos nós temos os nossos momentos. Kila Hill, a minha cruz, a minha squad, a minha clique, a minha família, o meu sangue, a minha família Bush. O momento é nosso. Do mesmo jeito também o momento é do meu estúdio. Você é mais de somos angolanos, vamos andar todos angolanos de mãos dadas, né? Porra, está vendo a pessoa que estudou? Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.